Oi, que todos nós tenhamos um som estável em 2016, desejar a todos vocês um grande 2016, enfim, familiares, amigos, amigas, carregado de felicidade e de um PIB melhor, de uma economia melhor e de um emprego melhor, que é o que nós conquistaremos em 2016. Podemos começar? A presidenta Dilma Rousseff assinou nesta tarde o decreto que fixa o salário mínimo em R$ 880 a partir de 1º de janeiro. Esta posição da continuidade a uma política de valorização do salário mínimo iniciada em 2003, que durante esses últimos anos foi responsável por um aumento real de 76% do salário mínimo do nosso país. Esta política tem continuidade assegurada a partir de iniciativa da presidenta Dilma Rousseff neste ano, quando encaminhou a medida provisória aprovada pelo Congresso Nacional, que assegura a continuidade desta política de valorização do salário mínimo até o ano de 2019. Esta política consiste em anualizar o salário mínimo a partir da inflação do mês anterior e acrescentar a variação do PIB, do produto interno bruto. Portanto, esta política assegura a 48 milhões de brasileiros e brasileiras, trabalhadores nativos e aposentados, urbanos e rurais, melhoria na sua renda. O que significa ampliação de mercado, qualidade de vida, desenvolvimento econômico a partir da ampliação desta renda na dinamização da economia brasileira? É isto. Oi. Oi. Pois não. Por conta de uma expectativa atualizada em relação à inflação ao INPC de dezembro. Esta atualização do salário mínimo leva em consideração o crescimento do PIB de 14, 0,1 e leva em consideração as últimas estimativas do INPC de dezembro de 11,57. Portanto, são estes dois indicadores que compõem o salário mínimo de R$ 880,00 a partir de 1º de janeiro. Sim, nós estamos atualizando esta inflação. E, evidentemente, o Ministério do Planejamento está atualizando os impactos do salário mínimo em relação à lei orçamentária. Boa tarde. Estamos assegurando a correção do salário, portanto, incorporando no reajuste a inflação de 2015, estamos incorporando o crescimento do PIB de 0,1. Esta é a política de valorização permanente do salário mínimo. Asegurar a correção da inflação, portanto, assegurar a manutenção do poder de compra do salário mínimo e, ao mesmo tempo, agregar os ganhos de produtividade da nossa economia. É evidente que nos anos que nós temos melhor desempenho econômico, crescimento, nós agregamos estes indicadores na atualização do salário mínimo. O que é importante é a continuidade de uma política recentemente aprovada no Congresso Nacional que assegura uma regra estável de valorização deste que é um piso de renda para os trabalhadores, a sociedade brasileira. Quando nós falamos em 48 milhões de brasileiros e brasileiras, nós estamos falando de uma participação enorme da sociedade brasileira, que tem o seu ganho a partir do salário mínimo, a partir desse piso. E, na medida em que atualizamos e preservamos o poder de compra, nós estamos assegurando qualidade de vida, poder de compra, estamos atualizando investimentos, dinamismo nas economias regionais, nas economias locais, o que é muito importante. E estamos atualizando, evidentemente, todos os pisos previdenciários a partir do salário mínimo. Isto está sendo calculado agora pelo Ministério do Planejamento. Então, a minha referência é a previdência social. 21 milhões de aposentados, pensionistas, urbanos e rurais, têm como base o piso salarial. Também uma informação importante, que nós vamos confirmar no início do mês de janeiro, é o teto do recebimento previdenciário. O teto previdenciário, que deverá passar a partir desta previsão de NPC, a nossa referência é que ele sai, hoje, de 4.663, que é o benefício máximo da aposentadoria do regime geral previdenciário, deverá passar para 5.203. Neste caso, o reajuste se atém ao INPC. Pois não. Tudo bom, Valtermo? Tudo bom, Valtermo, 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 Valtermo. Sim, nós sempre temos que preservar a ideia de que todas as receitas, as previdenciárias e outras, também serão acrescidas no mesmo indicador de crescimento do salário mínimo. Sim. Sim. Não, nós estamos, não, nós estamos caminhando numa direção correta. A renda nacional é responsável por grande parte da dinâmica econômica nacional. É o mercado interno que responde por grande parte do dinamismo da nossa economia. Associado, obviamente, à nossa capacidade de exportação. Mas é o mercado interno que responde por mais de 60% do dinamismo da economia nacional. Esta política tem permitido fortalecer o mercado interno, ampliar o mercado interno do nosso país. Ela tem diminuído as desigualdades de renda no nosso país. Ela tem elevado a qualidade de vida da sociedade brasileira. Portanto, ela é uma política correta, desde o ponto de vista de valorizar o mercado interno, estimular o mercado interno, e ela representa, sim, um vetor forte do desenvolvimento econômico. Toda a nossa expectativa, atualizada pela equipe econômica, é trabalharmos para uma redução da inflação em 2016. O que significa preservar o poder de compra e sustentar dinamismo no mercado interno. O que ajuda a preservar empregos e a ter crescimento econômico. Pois não. Não, não, desculpa. Desculpa. Você está considerando que os últimos dois anos, você acha que... Não, não, que a lei é clara nisso. A lei estabelece a inflação do ano anterior e o PIB do penúltimo ano. Significa o seguinte, nós estamos trabalhando com o crescimento do PIB de 2014, inflação de 15. A inflação de 15. O resultado do PIB de 14 com a inflação de 15 é que nós temos o reajuste para 2016. Nas atuais circunstâncias, ministro, a gente dizer para o trabalhador que se está preservando o poder de compra dele e não dando um aumento real, já que o PIB é praticamente nulo, é 0,1, isso deve ser considerado uma boa notícia na sua avaliação. Sim, sim. Isso é uma preservação de uma política clara que assegura poder de compra, na medida em que assegura a reposição da inflação. Todos nós conhecemos isso. E, ao mesmo tempo, distribui o resultado do esforço coletivo da economia. Nós já vivemos anos e queremos recuperar esses anos de crescimento econômico positivo, forte, com inflação baixa. Isto é o caminho que nós queremos dirigir. Aumento do crescimento da economia com inflação baixa. Nos próximos anos, tendo em vista o resultado da economia que tende, nós estamos em uma recessão e esse PIB vai ser considerado para essa política nos anos anteriores. Qual é a previsão que o senhor faz para a recuperação do poder de compra? O governo vai, de fato, poder dar um ganho a mais real para o trabalhador? Ou o trabalhador tem que esperar, nos próximos anos, dados mais realísticos, valores mais realísticos para o salário mínimo? O fundamental é que nós estamos repondo o poder de compra do salário, na medida em que estamos repondo a inflação de 14, como fizemos 14 em relação a 13. O que nós estamos fazendo, portanto, é recuperando o poder de compra a partir de 1 de janeiro. E estamos trabalhando, é só uma orientação absolutamente clara da presidenta Dilma Rousseff, no sentido de reduzirmos a inflação em 16, tanto menor a inflação em 16, maior a preservação do poder de compra, e tanto maior o crescimento econômico, maior a valorização desse salário. Portanto, o cenário de 16, que estamos trabalhando, é um cenário de preservação do poder de compra. E, neste sentido, ele tem um sentido positivo para a economia, que é a ampliação do mercado interno. E a ampliação do mercado interno significa maior capacidade de compra, maior necessidade de produção, portanto, mais emprego e mais crescimento econômico. Por favor, só queria tirar uma dúvida, ministro, em relação a esse valor que foi fechado hoje, 880 reais. Esses 12 reais de diferença do valor atual... Não entendi, desculpa. A diferença do salário mínimo deste ano para o do próximo ano deu 12 reais, é isso? Não, 788 reais é o salário mínimo de 15. Vai para 880 reais. Então, são 12 reais? Não. Desculpa, 788 para 880. Esse valor, essa diferença, houve algum... Eu só queria, eu não fiz a conta, houve algum arredondamento para cima, para fechar em 880? Ou cravou mesmo? Não. Não precisou arredondar? Não, não. Você se apresenta para eu poder falar melhor, tá? Tudo bem. Consistentes com relação à política econômica e o crescimento econômico, exigindo mais proteção de emprego, mais acesso a crédito. Eu queria saber, na visão do senhor, se essas críticas são consistentes e como que o governo pode aí achar uma, fazer uma mudança, uma adaptação a essas demandas do partido. O Partido dos Trabalhadores, como de resto, todos os partidos que compõem a base do governo, tem permanentemente ofertado contribuições. E é o papel dos partidos, né? Oferecer contribuições ao governo, em todas as áreas. Isso é muito positivo. A presidenta Dilma tem manifestado clareza em relação às prioridades para 2016. Tem orientado, não só a sua política econômica, a sua equipe econômica, todo o governo a buscar todas as iniciativas no sentido de estimular crescimento econômico, inflação baixa e geração de emprego. Associado a isto, manter a política de buscar equilíbrio nas contas públicas do nosso governo. Pois não. Essa é uma agenda do governo. Não é de ministro A, nem de ministro B. Esse é um debate do governo com o Congresso Nacional e com a sociedade brasileira, com as centrais sindicais, com as apresentações empresariais. Vocês acompanharam. Quer dizer, durante todo o ano de 2015, o Congresso debateu a Previdência Social. Mais do que isto, a agenda da Previdência Social, tanto o regime geral da Previdência Social, como do regime próprio de Previdência Social, a partir da Constituição de 88, que é o grande marco que estabeleceu as regras previdenciárias brasileiras, todos os anos, em todos os anos, nós temos modificações. Por quê? Porque o sistema previdenciário é um sistema vivo, aberto, que permanentemente deve ser aperfeiçoado. É o que o Brasil vem fazendo, é o que nós queremos continuar fazendo. Portanto, esta agenda de aperfeiçoar o sistema previdenciário brasileiro, especialmente o regime previdenciário geral, o regime geral de Previdência Social, a partir das mudanças demográficas, das duas grandes mudanças demográficas, desejadas conquistas da sociedade brasileira, vivemos mais, os brasileiros vivem mais, os idosos são em maior número e vivem mais. E a taxa de fecundidade cai, as famílias têm melhores condições de planejar o seu crescimento. Isto traz impactos no equilíbrio entre financiamento e direitos. Em nenhum momento essas mudanças previdenciárias podem ser associadas à destruição de um sistema de Previdência geral ao contrário. As mudanças, como são feitas todos os anos, têm como objetivo, claro, preservar a Previdência Social como patrimônio da sociedade brasileira e preservar uma Previdência para sempre, que é o que nós queremos. Nós já temos reunião marcada para o dia 16 de fevereiro no Fórum do Trabalho e Emprego. Esta pauta do 16 está dedicada a continuarmos o diálogo a partir da agenda apresentada pelas centrais dos empresários na agenda de crescimento e desenvolvimento. Então nós vamos fazer a devolutiva no dia 16 de fevereiro desta agenda de crescimento, a partir de orientação da presidenta Dilma. E vamos continuar neste trimestre, já acertamos com as centrais, vamos apresentar um diagnóstico e cenários da Previdência para as centrais sindicais e o Fórum Nacional e vamos abrir um debate. exatamente no sentido de preservarmos sustentabilidade a essa Previdência a partir disto que são conquistas da sociedade brasileira. Todos os países enfrentaram e nós vamos enfrentar num ambiente de diálogo, de propostas, de convencimento do Congresso Nacional. Todas as reformas passarão pelo Congresso Nacional num diálogo com os partidos, com as lideranças, com as centrais sindicais, de tal forma a construirmos um consenso positivo que sinalize mudanças que preservem direitos e sustentação financeira equilibrada da Previdência. O senhor está falando... Só desculpe aqui, vai chegar lá. Desculpe aqui. Pois não. Pois não. O senhor está falando de PIB, economia melhor e emprego melhor no próximo ano e a orientação por medidas que vão estimular a economia. Que medidas exatamente são essas e com o que o governo está contando no próximo ano para essa melhora que até aqui aparentemente não se fez presente? Nós queremos recuperar empregos em 2016. Nós queremos, com uma política econômica, de crescimento econômico, com expansão do crédito, ampliação de investimentos, novas políticas que estabeleçam essa retomada de crescimento econômico, com mais investimentos e, portanto, com mais geração de emprego. Nossa expectativa é interrompermos a queda de emprego que tivemos em 2015 e iniciarmos recuperação de empregos em 2016. No que tem a ver com a reforma, o senhor espera que a reforma da Previdência possa ser enviada no primeiro semestre? Existe muita expectativa com o agente do mercado? Nós vamos debater já no primeiro trimestre. Nós queremos debater esse tema no primeiro trimestre. E poder enviar ainda? Nós queremos debater políticas de aperfeiçoamento à Previdência Social no primeiro trimestre, a partir de uma orientação clara da presidenta Dilma Rousseff. através de uma apresentação de diagnósticos, cenários de um diálogo com as centrais sindicais, com os sindicatos empresários e o Congresso Nacional. E construímos consensos positivos que permitam a aprovação daqueles pontos que guardarem consensos, obviamente, maioria na sociedade e no Congresso Nacional. O senso poderia haver no primeiro semestre? Ou seja, o ministro Barbosa tem falado... Eu penso que nós temos condições e vamos trabalhar para construirmos propostas positivas que preservem direitos e preservem a sustentabilidade financeira da Previdência ainda no primeiro semestre. Agora, e outra coisa também, o senhor concorda com colocar uma idade mínima, como em outros países? Nós já temos idade mínima. Nós temos que reduzir a escolha de conflitos que não necessariamente são reais. A pior forma de estabelecer esse debate é não fazer de uma forma clara, a partir da experiência que nós temos. Hoje nós temos duas condições de acessar aposentadoria no Brasil. Por idade mínima, de 65, 60 anos, ou por tempo de serviço, de 35 e 30 anos. Nós conhecemos e vivemos essa experiência no Brasil. O Congresso Nacional aprovou recentemente uma medida que articula o tempo de serviço com a idade dos trabalhadores e trabalhadoras a partir da forma 85-95. E assegurou progressividade a esta relação de idade com o tempo de serviço, que me parece uma base importante de avaliação. Vocês acompanharam esse debate. O mercado de trabalho no Brasil é muito diferenciado. Diferente de outros países, que tem um mercado de trabalho mais homogêneo. Aqui nós temos trabalhadores e trabalhadoras que começam a contribuir com a Previdência aos 16 anos. E nós temos trabalhadores e trabalhadoras que passam a contribuir para o regime previdenciário aos 26, 27 anos. Então, esta equação que combine idade com tempo de serviço, respeitando a progressividade por conta da ampliação de vida dos brasileiros, me parece uma base importante. O governo está discutindo várias alternativas, compondo idade, compondo tempo de contribuição, enfim, um conjunto importante de alternativas que serão debatidas nos fóruns que eu fiz referência. A nossa experiência mostra que para que possamos aprovar medidas, elas devem ser amplamente discutidas e acordadas, de tal forma que estas medidas sejam medidas estruturadoras de um futuro da Previdência. Este é o grande agenda que eu aposto e acredito que nós vamos construir no primeiro semestre do ano que vem. A par, obviamente, de melhorias permanentes na gestão da Previdência Social. Ministro, voltando aqui para o salário mínimo, só mais uma pergunta. Nos últimos anos, o trabalhador brasileiro, como o PIB vinha crescendo, ele viu um aumento constante no seu poder de compra. Agora, no ano que vem, ele não vai ter um aumento, ele só vai ter uma preservação do poder de compra. Qual é o recado que o senhor pode passar para o trabalhador brasileiro, que depois de muitos anos aumentando o poder de compra, vai ver o seu poder de compra paralisado em 2016? O recado para o trabalhador brasileiro é que ele está sendo respeitado nos seus direitos. Respeitado nos seus direitos a partir da presidenta Dilma Rousseff, que assegura uma política de valorização do salário mínimo, que assegura uma política que garante a correção do seu salário pela inflação e pelo crescimento da economia, que é um esforço coletivo. Esta é a regra. E esta regra está mantida até 2019 por iniciativa da presidenta Dilma Rousseff. Pois é. Pois é. Isso. O senhor tem alguma palavra tranquilizadora? Porque, na verdade, o índice vem aumentando mês a mês. A partir de quando essa curva se reverteria? Exatamente. O que nós estamos trabalhando é com o cenário em 2016, nós vamos recuperar empregos. Esta é a orientação e essa é a concentração de esforço. Em 2016, vamos recuperar empregos no Brasil. No semestre, ministro? No primeiro semestre. Eu quero ser muito claro aqui. Nós queremos, em 2016, é o ano de recuperação de emprego, com investimentos, créditos, vamos ampliar investimentos na construção civil. Acreditamos no sucesso dos investimentos em infraestrutura, energia elétrica, retomada de investimentos no setor óleo e gás. Falei de construção civil. Redução da inflação. Dinamismo do mercado interno por conta de poder de compra. As exportações, o preço do câmbio atualizado, hoje, traz sinais muito positivos de recuperação de vários setores da economia brasileira. Portanto, estas iniciativas, que começam a ter impacto, que acreditamos, a par de outras iniciativas, estão sequência em 2016, vão ter continuidade. O governo está acompanhando setores, como é o caso do setor siderúrgico nacional, e trabalha, a partir de liderança, de iniciativa do MEDIC, com políticas de apoio ao setor siderúrgico nacional. Nesse momento, há uma discussão sobre medidas que foram apresentadas pelo MEDIC. É evidente que nós acompanhamos essas situações, buscando sempre, no ambiente de negociação, reduzirmos o impacto das demissões. Nesse setor e outros setores. Obrigada. Tudo bem? Está bom. Entrei em contato, sim. Nós vamos continuar esse diálogo. Vamos continuar esse diálogo. Tudo bem, gente? De novo, então, bom 2016 para todos vocês. Muita alegria e que a gente se encontre para boas notícias aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Um abraço. Boas festas, tá, gente? Obrigada. Você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva do ministro do Trabalho e da Previdência Social Miguel Rosseto sobre o novo valor do salário mínimo. O decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff nesta terça-feira fixou o valor em R$ 880. Esse novo valor já começa a valer a partir do dia 1º de janeiro. Cerca de 40 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados. O decreto assinado hoje vai ser publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR. A TV do Governo Federal. Música 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 Música